Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é Onda forte não derruba Axé, axé Nem machuca quem tem fé Axé, axé Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné Mas o de fé do meu axé não vou dizer quem é Quem me vinga da mandinga é figa de Guiné Mas o de fé do meu axé, não vou dizer quem é Onda forte, não derruba Axé, axé Nem machuca quem tem fé Axé, axé Tamaradei, tá quem é, quem é E me vê, me vê, me vê Tamaradei, tá quem é, quem é E me vê, me vê, me vê Tamaradei, tá quem é, quem é E me vê, me vê, me vê Tamaradei, tá quem é, quem é E me vê, me vê, me vê Tamaradei, tá quem é, quem é E me vê, me vê, me vê Tamaradei, tá quem é, quem é E me vê, me vê Tamaradei, tá quem é, quem é E me vê, me vê Tamaradei, tá quem é, quem é Tamaradei, tá quem é, quem é E me vim, 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 vim. E me vim, 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 vim. Vim, 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 vim. Instead of messing with our future, hoping up inside the world, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Children of the sky.